A Barraca do Beijo 3 estreia na Netflix amanhã, no dia 11 de agosto. Protagonizado por Joey King e dirigido por Vince Marcelo, este é provavelmente o último filme da franquia baseado nos livros homônimos de Beth Reckless. A Barraca do Beijo 3 traz novamente Vince Marcelo e J.S. Arnold como roteiristas, repetindo a dobradinha do filme anterior. Vince Marcelo foi o responsável também pela direção dos três longas da franquia, o colocando como o principal foco criativo da equipe. Após um primeiro filme extremamente criticado e um segundo filme mais bem aceito, o último volume de A Barraca do Beijo chega com grandes expectativas. Afinal, o terceiro filme normalmente é o pior da maioria das franquias, a menos que você esteja falando de Indiana Jones e O Senhor dos Anéis. Infelizmente, a trama de Elle, interpretada por Joey King, e Lee, interpretado por Joe Courtney, rumo à faculdade dos sonhos, possui um elefante branco na sala. Noah, interpretado por Jacob Elordi. Se o segundo filme consegue ter um clima mais positivo e trazer um bom entretenimento, a causa é o pouco tempo de tela de Jacob Elordi e seu terrível personagem. Suas aparições são controversas, chatas e sem intensidade. O ódio do ator pela franquia provavelmente não ajuda muito. Enquanto percebemos a felicidade de Joey King e de Joe Courtney, e o quanto são gratos pelos filmes terem mudado suas vidas, Jacob insiste em rechaçar a produção em público sempre que ele tem oportunidade. Essa birra obviamente se reflete na atuação, que não possui brilho nenhum e acaba atrasando o desenvolvimento da trama. Nesse novo ano, a Elle precisa decidir qual faculdade irá escolher, pois em A Barraca do Beijo 2 ela foi aceita em Harvard e em Berkeley. Escolhendo uma das opções, ela automaticamente vai deixar o seu amigo ou seu namorado chateados. Tu coloca aí na equação que ambos os personagens são muito mimados e tem a receita completa pra transformar um verão legal em uma grande sessão de terapia. A Barraca do Beijo tem muitas cenas, tipo, muitas cenas mesmo. Em seus 102 minutos de duração, o longa passa pela nova bucket list da Casa de Verão, inúmeras brigas, confusões, faculdades e trabalho de verão. Não só isso, a produção ainda encontra tempo de iniciar uma história pra Chloe, que é interpretada pela Maisie Richardson Sellers, e inserir o carismático Marco, interpretado pelo Taylor Paris, de volta no jogo. São tantos acontecimentos que, por vezes, alguns momentos de transição possuem pouquíssimos minutos de duração. Nem mesmo o voiceover da Joy King consegue explicar todos os pormenores das situações que não se sustentam apenas com as cenas. Provavelmente deve ter tanta coisa a ser explorada no livro, no material base, que o formato acaba tornando tudo muito condensado. Se essa franquia fosse um seriado, provavelmente haveria mais espaço pra desenvolver a personalidade da Elle e a sua relação com o Lee, o que tornaria tudo mais proveitoso. Isso, óbvio, se a gente não tivesse personagem Noah na história, né? Porque, do contrário, ia ser um martírio prolongado. Vale destacar que a Joy King segue sendo a melhor coisa de A Barraca do Beijo. A atriz é versátil, talentosa, tem um grande caminho pela frente ao Hollywood. Sua atuação se destaca do restante do elenco e suas cenas com Lee e Marco são as mais divertidas da produção. Em resumo, Joy King segue sendo o grande pilar da história em A Barraca do Beijo 3. Infelizmente, o filme perde toda a diversão conquistada em seu segundo capítulo, mas acredito que, pros fãs do livro, talvez seja um bom fechamento. É isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. O like ajuda desse vídeo chegar a muitas pessoas, então por favor, já deixa ele aqui. Na descrição tem o link do nosso site, onde você encontra vários conteúdos sobre cultura pop, quadrinhos, séries, filmes, enfim. Uma infinidade de conteúdos pra vocês. É isso, até a próxima e valeu!